A Biologia Marinha foi uma experiência para mim muito enriquecedora e de muito aprendizado que eu com certeza vou levar para o resto da vida. A gente teve aulas com biólogos que mostraram para a gente como que funciona a fecundação do oriço do mar. E isso foi muito interessante. A gente também conseguiu ver vários animais, a gente viu estrela do mar, pepino do mar e até um polvo. E foi um momento emocionante que aconteceu, que a gente estava andando pela costa e aí esse polvo a gente conseguiu achar ele e todo mundo pegou e foi a maior festa. Foi incrível a viagem. Mais do que vivenciar na prática os conteúdos de biologia que eles veem na segunda série, os alunos que participaram do curso eles fazem Ecologia Integral 2. Que a gente acaba estudando os limites planetários, problemas atuais como a acidificação dos oceanos, branqueamento de corais. Eles foram muito trabalhados e eles trouxeram muitas informações sobre isso também. E ir até Espírito Santo foi muito na perspectiva de começar a vivenciar e perceber a biodiversidade mais de pé. E ter a noção de que se o nosso comportamento, nosso modo de vida não mudar, ao longo dos próximos anos, os cursos de Biologia Marinha infelizmente serão menos biodiversos. Então o nosso objetivo é sensibilizar os alunos em relação à importância da biodiversidade no Brasil e no mundo também. É realmente uma experiência bem única. Honestamente eu não imaginava que ia ser tão incrível do jeito que foi. Quando a gente foi lá, os professores indicaram para a gente que é uma chance de aprender na prática o que a gente aprende na parte teórica aqui na escola. Por isso é um jeito muito bom de agregar nos nossos estudos, na nossa aprendizagem aqui no Loyola. E de uma maneira divertida e descontraída lá, a gente teve muito contato com a Vida Marinha. Não só com a Vida Marinha, mas também com a parte histórica do local, no Santuário José de Anchieta. Que foi a primeira visita que a gente fez lá e foi realmente, como eu falei no início, realmente uma experiência bem única que eu não vou esquecer nunca. Então esse ano a gente, no primeiro dia, ele foi mais rico porque nós tivemos mais tempo no Santuário, né? Lá em Anchieta, e nós conhecemos todos os santuários, São José de Anchieta, nós conhecemos o museu também. O Padre Álvaro nos recebeu lá no primeiro dia. Então a gente teve um momento bem forte de ecologia integral mesmo, para nos aproximar toda a riqueza que a gente tem lá de ecossistemas. Então esse primeiro dia deu um tom, né? Para todos os outros dias, né? Da gente não ir para lá só com esse pensamento explorador. A gente foi lá vivenciar algo que a gente faz parte também. A coisa mais legal que a gente viveu lá, com certeza, eu tenho que falar que foi o mergulho. Que foi um... a gente enfrentou uma viagem incrível de barco, de uma hora e meia, para chegar até alto mar, com uma equipe profissional que garante a nossa segurança e um incrível contato com a vida marinha. Todo mundo ficou impressionado com tudo que tem lá embaixo da água, a biodiversidade que tem no lugar que a gente mergulhou. Além disso, a gente também viu os animais de perto, foi pegar neles e todo mundo ficou muito emocionado, mas também com uma impressão meio estranha, mas foi incrível.